Mãe? 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 Boa noite, pessoal! Sejam muito bem vindos à live do projeto Visão Sonora. Eu sou a Rayane. Eu sou a Anaquete. E a gente vai dar início às apresentações com a turma 1. Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já tocou o sino? Sim! Eba! O seu e ela O seu e ela Vamos à canela Felizes a rezar Vai soar o sino Sino pequenino Para o Deus menino Vamos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Traz na terra Pede o sino Na lévia cantar Ele abençoa o Deus menino Penseu o nosso ar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já se eu veia a luz Já chegou o Natal Já nasceu o sino Lá na catedral Traz no sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Penseu o Deus menino Penseu o Deus menino Este é o nosso ar Abençoe Deus menino Este é o nosso ar Penseu o Deus menino 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 O rio que hoje é noite de Natal Popoleta pequenina, venha para o meu rosa Me amei cantar o rio que hoje é noite de Natal Popoleta pequenina, venha para o meu rosa Me amei cantar o rio que hoje é noite de Natal Popoleta pequenina, venha para o meu rosa Me amei cantar o rio que hoje é noite de Natal Popoleta pequenina, venha para o meu rosa Me amei cantar o rio que hoje é noite de Natal Popoleta pequenina, venha para o meu rosa Me amei cantar o rio que hoje é noite de Natal Popoleta pequenina, venha para o meu rosa Me amei cantar o rio que hoje é noite de Natal Postulado pequena, venha para o meu rosa Coboleta pequenina, venha para o meu rosa Batalda pequenina, venha para o meu rosa Toca-lize de Natal Com rosa, venha para a minha rosa Nenhum, venha para a minha vida Principalmente sede de Natal Pro Grande Casa Posa Júlia, sete anos. Vitória, oito anos. Alessandra, oito anos. Ana Clara, oito anos. Vai dar qual? Sete anos. Seis anos. Rapel, dez anos. Miguel, sete anos. Johanna, oito anos. Ruki, dez anos. Maiara, tapianos. Dez anos. Ruki. 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 Amém. 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 Oi gente, obrigada por estar assistindo o nosso trabalho de diálogo coral, a gente está muito feliz com a presença de vocês e agora a gente vai ter uma outra parte com a segunda turma, que é a turma dos maiores. Isso mesmo, então as crianças menores, em fila, vão lá para trás, aguardar, em fila, silenciozinho, só lembrando gente, que enquanto as crianças estão se organizando para ir para trás e as crianças maiores virem para cá, vocês podem também doar para a gente se vocês quiserem ajudar o projeto, eles sobrevivem de doações e essas crianças elas lancham para ensaio, elas nesse dia hoje vão ter um lanço especial, já quero apresentar. E isso tudo demanda dinheiro, a gente não tem condições financeiras, então a gente pede encarecidamente quem puder ajudar o projeto, quem puder se mobilizar para estar ajudando a gente no próximo ano, que vai ser bem difícil, já que esse já foi muito difícil, o próximo ano vai ser bem mais. E eu gostaria de pedir encarecidamente a todos que querem ajudar o projeto para entrar em contato comigo. Meu número, anota aí que é o Rendo, é 859-8626-8968. Você pode estar pegando também no Instagram do ArrobaVisãoSonora, que é o nome do projeto, ArrobaVisãoSonora, que é o Instagram deles também. Tem o Instagram e tem o YouTube do Visão Sonora e também vocês podem estar mandando mensagem aí nos comentários de outros vídeos do meu YouTube, que é relacionado às crianças, pedindo como colaborar com a gente, tá certo? E a gente agradece muito, muito mesmo a audiência de todos vocês. A participação, os comentários, tudo. As crianças vêm, elas se sentem mais motivadas. Nesse período de pandemia é muito complicado a gente trabalhar com as crianças individualmente, porque é uma live agora que não tem muitas pessoas, que as pessoas estão vendo do outro lado e elas não estão vendo essas pessoas, não estavam vendo vocês. Elas só vêm quando chegam em casa e olham os comentários, olham as mensagens. Então, continuem mandando mensagens, incentivando as crianças, que vai dar tudo certo. Agora, a gente vai com as nossas apresentadoras. Cadê elas? Aqui. Vamos lá, se garanta. E não esqueçam que no final da live vai ter um sorteio, um guia de natura em 2016. Vamos para a turma 2. Turma 2, pode entrar. Ninguém tem preparado ainda. Enquanto eles estão se organizando, gente, não esqueçam que a gente tem o nosso Instagram, você pode estar seguindo, vendo as publicações das crianças. Também temos o... como é o nome daquele negócio que o pessoal dança, hein? O pessoal dança com as músicas, TikTok, né? Tem esse negócio também. Gente, eu estou com dois gatos aqui sendo cameraman. Rodrigo e Nicolas e Daniel Sete, né? Não, é rir. Sete e Daniel, são os meus sublinhos. Estão aqui sendo voluntários também hoje. E eu quero agradecer muito a vocês dois, viu? Lindernos, viu? Meus sublinhos meus, ó. Meu filho. Depois eu mostro pra vocês nas lives, nos fotos. Enquanto as crianças estão se organizando... Turma 2, estão chegando nas costilhas. Estão se organizando, estão organizando seus locais. Todos eles hoje estão equipadamente com as máscaras que foram fornecidas pelo Brasil. Tá com dois deles, hein, cara? A voz que você faz bem calca do meu live. É... 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 Obrigado. 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 Acordei com ele, então, sozinha. Obrigado. 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 Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Eu sou capaz de soltar a sua voz e voar como um prece de criança. Começa, é vida, começa, outros podem te acompanhar e cantar com a manilha esperança. Deixe que esse canto, lave o prato do fogo, pronto sem perdão, te dividir o paz. Só o amor, o mundo que já se fez, que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. O sofrimento e volta a gente ainda tem. Ainda tem. A vontade foi um sonho justo que ainda tem. Ainda tem. A missão do futuro, vem da alma e do coração. Tem. A busca da paz, olha pra trás, vem com a mão. Se você não começar, outros vão te acompanhar e cantar com a manilha esperança. Se você não começar, deixa o tempo de ajudar o prato dos homens. E a fazer perdão e dividir o pão. Só o amor, o mundo que já se fez, que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. Sou o amor, o mundo que já se fez, que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Hoje eu vi uma história que mudou meu coração. Hoje eu vi uma história que mudou meu coração. Hoje eu vi uma história que mudou meu coração. Hoje eu vi uma história que mudou meu coração. Hoje eu vi uma história que mudou meu coração. A história do grande presente de Natal. Uma mulher escolhida para trazer essa história. Ela se chamava Maria e gostava de tirar o campo e brincar com as coisas. Até que um dia o evangelho apareceu para ela e disse... O anjo também avisou para José, marido de Maria, que Jesus realmente é filho de Deus. O tempo foi passando e a hora de Jesus nascer foi se aproximando. Então eles fizeram uma longa viagem para Belém e Jesus estava pronto para nascer. Jesus não tinha nenhum lugar para nascer. Eles procuraram bastante até conseguiram. Ufa, ainda bem. Eles ficaram na manjedoura onde fica os animais. Os bichinhos claros perguntaram o que estava acontecendo ali. E logo perceberam que naquela noite iria acontecer um milagre. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. O lindo anjo veio até o campo quando as crianças de Jesus havia nascido. Surgiu no céu a estrela brilhante. Ela chamou os três ex-mados para conhecer o nome de Jesus. Eles ficaram muito felizes e levaram presentes. Que história legal! Vamos comemorar! O clima de sonhos se espalha no ar Pessoas que olham com brilho no olhar A gente já sente chegar no Natal É demais de amor, tôm com a vida e o ar O anjo tem que fechar o livro aí 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 Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Porque só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim A gente contesta, falece no seu coração Que seja pra todos, sem ter de extinção Um gesto, um sorriso, um abraço que for O melhor presente é sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Mas isso não é só pra ser feito no Natal E sim o ano todo Que o Natal comece no seu coração Obrigada gente, Feliz Natal Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, Feliz Natal Muita amor e paz pra você Pra você Pra você Aê, palmas pra vocês Eu tenho 13 anos Meu nome é Vinícius Eu tenho 11 anos Meu nome é Caio Eu tenho 11 anos Meu nome é Maria Eduarda Eu tenho 6 anos Eu sou Suzana Eu tenho 13 anos Meu nome é Ana Sofia Eu tenho 10 anos Meu nome é Maria Clara Eu tenho 14 anos Meu nome é Ana Clara Eu tenho 11 anos Meu nome é Maria Clara Eu tenho 10 anos Meu nome é Gabriel Eu tenho 12 anos Meu nome é Ana Kézia Eu tenho 11 anos Meu nome é Beatriz Eu tenho 12 anos Meu nome é Lina Eu tenho 13 anos Meu nome é Tainara Eu tenho 12 anos Meu nome é Eudenisa Eu tenho 14 anos Meu nome é Raiane Eu tenho 14 anos Meu nome é Maria Eu tenho 16 anos Meu nome é Adácio Eu tenho 12 anos Pronto Acho que acabou Foi tudo Acabou Gente Só lembrando que agora A gente vai Eu tenho alguma coisa a falar O que é, menina? O que é? Respirar um pouco, tia Respirar um pouco Respirar, tia Eu tô sentindo cheiro de balões Primeiramente, boa noite Eu queria agradecer Tia Fatinha Por tudo que a senhora fez Por todos nós A senhora saiba Que nós te amamos muito A senhora mudou muita coisa Pra todos nós E você é muito especial pra mim Agora nós vamos Esperar a bola Até a próxima Gente, nós também não pode esquecer Da nossa professora de teatro Que isso aqui não é só pra tia Patinha Como pra ela também Que ela também mudou muita coisa pra todos nós E a tia Lúcia Se reunir a todos Te amo, mulherzinha de Deus Te amo Um, dois, três, vinte Tinha do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Se a beleza mora no olhar Se a beleza mora no olhar Se a beleza mora no olhar Eu não consigo fazer discurso Tia Lucidia Marra também Obrigada A tia pretinha também É, também tem a tia preta Eu vou falar, vou conseguir Vocês me pegaram, né? Eu sabia que vocês estavam aprontando Porque é uma pessoa que vem assim Por que me disseram que era pra ensaiar uma coisa linda? Aí, tipo assim, também lá no quintal Dá pra ouvir vocês falando aqui também Não sei se vocês sabem, né? Mas enfim Não, dá pra ouvir mesmo, é sério Se vocês estiverem lá no quintal Eu aqui dá pra ouvir tudo É, mas enfim Eu tô me recuperando porque mesmo eu sabendo Não é, tipo, uma coisa é você saber Outra coisa é você ver na prática, né? É, o negócio é difícil Eu só tenho que agradecer a vocês Finalizamos mais um ano Com muita dificuldade Porque teve um bom tempo de pandemia Mas a gente tá aqui tentando fazer o que acontecer Tentando fazer as coisas florescerem Agora com a companhia da Marla Também nos ajudando Espero que ela possa estar com a gente por muito tempo E cada um de vocês Como vocês sabem São minha família De uma forma diferente, né? Até os pequenininhos Que entraram agora São meus filhos Todos são meus filhos Sempre vão ser Não tem como São meus filhos Não tem jeito não Negócio da menina e papai Eu ouvi, viu? Eu ouvi São tudo meus filhos E o que eu faço por vocês É o que já fizeram por mim Quando eu tinha a idade de cada um de vocês Quando eu tinha a idade do Levi Quando eu tinha a idade da Duda Quando eu tinha a idade até da Vladiane Que era o ABC Que hoje não existe mais Hoje o ABC é o CITES Não tem nada mais que dá pra gente fazer Com as crianças, né? Só mais pra adulto E por isso que eu fiz isso por vocês Porque fizeram por mim Então vocês não podem só agradecer a mim Vocês têm que agradecer A tantas outras pessoas Que fizeram com que eu estivesse aqui hoje Todos os meus professores IEF Enfim, todos os professores Que eu já participei Que eu aprendi Pra estar passando pra vocês Né? A Marla também aprendeu Também praticou o ABC comigo Também foi pro IEF Participou por isso tudo E também tá aqui com vocês E eu só peço que vocês Valorizem esses momentos Porque quando a gente cresce Só fica a saudade Viu? Eu sei que é chato Às vezes a gente pegar no pé de vocês Às vezes você fica irritado Você tem vontade de ir embora De não aparecer mais aqui Mas quando você sai daqui Quando você não tem mais como ficar aqui A saudade fica Dos momentos que vocês passaram juntos Dos momentos das músicas Até as músicas vão ser importantes Pra vocês Quando vocês escutam alguma coisa Lá longe Nossa, essa música Eu vi no coral Quando eu tinha Quando eu era bem pequenininha Até hoje eu sinto isso Quando eu escuto as músicas Que a Lili Souza Que a minha professora me ensinou Essa música que vocês cantam mesmo Caranguejo não é crente A borboleta pequenina Tinha uma menina Que dançava também lá Era pelo Fernando Prado Então guardem esse momento Nas vidas de vocês Sério mesmo O que passa aqui hoje Não vai voltar mais Tá bom? E eu amo muito vocês Sério mesmo Alguém quer falar alguma coisa? Antes do sorteio? Alguém? Alguém Bom, agora deixa eu sair Meu momento de emoção E eu quero Começar agora o sorteio Mas eu não tô conseguindo Vem logo, meninas Vem a Kézia Vem a Rayane Agora a gente vai fazer o sorteio Do Kit Natura Que foi doado pela Giliane E hoje a gente vai fazer o sorteio Pras pessoas que nos ajudaram Porque se essas pessoas Não tivessem botado o ponto na ípia A gente não tinha feito A festa de Natal de vocês, né? Não tinha feito esse lanchinho Que vamos ter pra vocês daqui a pouco Então agradeço a todas as pessoas Que colocaram o ponto E vamos ver se vocês vão ganhar, hein? Vamos ver, vamos ver Vem cá, meninas Venham, venham, venham Só o número de 1 a 50, tá? Vamos só falar É um número de 1 a 50 E as pessoas colocaram o ponto Seu nominho Pagaram lá os 5 reais E agora eles vão sortear Ali no aplicativo Conocer o nome Roleta da Sol É, roleta da Sol Vamos lá, meninos Se a Kona vai lá Pegar bem direitinho Vamos ver quem tem Quem tem Mostra o nome Pelo de Natal Pra vocês também O meu deu o número 6 O meu é o número 22 Vamos ver quem foi que ganhou Lembrando que um é o kit E o outro é o que? Cheesecake Cheesecake Dois Dois cheesecakes Não é só um É um ou dois e um? É, depois é dois cheesecakes Então só tem mais um depois desse Mais um sorteio Quem foi que ganhou aí? Quem é o 6 e o 22? Cadê o bicho? O negócio Como é? Otávio O 6 foi o Otávio Otávio você ganhou O kit Natura Ganhou o kit Natura, Otávio Arrasa 22 não tem 22 não tem? Não, tem que sortear de novo Sortir de novo Então peraí O cheesecake vai ser pras crianças Peraí Parou, parou, parou 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 Agora é outro sorteio É outro sorteio Cadê a caixinha? Cadê a caixinha, meu irmão? Cadê a caixinha? Cadê? Agora é vocês que vão tirar o negócio, viu? Agora o cheesecake Como é? O nome do cheesecake? Cheesecake será sorteado entre as crianças Os nomes delas estão dentro dessa caixinha Que está indo ali às mãos das meninas A gente vai fazer o sorteio do cheesecake E também vai fazer sorteio de alguns presentes que tem ali Primeiro cheesecake vai ser pra quem, meninas? Pega o microfone Só um primeiro Depois pega o outro Tiraram? Tiraram? Balançaram? Balançaram? Amei muito Balança, balança Faz de novo Lauane Lauane Ganhou cheesecake Lauane Eu não sei o que é cheesecake Lauane Vou me dar um pedaço depois, viu? Obrigada Próximos Próximos Tá dentro do congelador Barra geladeira Barra freezer Que eu não sei o nome Mas tem o nome de visão sonora Isso aí Próximo cheesecake Vai sair para quem? Foi pra Maria e Júlia Uhum 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 Agora vamos agora Para os presentes que estão lá dentro Quem? Cadê o outro presente? O presente que está lá dentro Alguém traz, por favor Está na árvore de Natal Os outros dois que foram sorteados Não estarão mais participando do sorteio Porque já ganharam, né? Lauane e Júlia Vamos lá Um presente da árvore Deixa eu ver que presente é a Lauane, minha irmã Eu não sei que presente é esse aqui Mas é um presente que tem um negócio Mas eu estou apertando aqui Vamos lá Qual é o presente? Quem me leu? Maria Vladiane Uhum A Mara e a Mara Eu quero saber o que é isso Então Essa é a minha tia preta Ó meu Deus, obrigada A Mara Gente, só lembrando Gente, só lembrando Ana Clara Batista Maria Clara Costa Tem mais presente? Tem mais presente? Tem mais presente Maria Clara Costa Tem Maria Clara Costa Maria Clara Costa Tem mais presente? Tem mais presente? Então cancelo o presente Concelo Para o churrasco Cancelamento Para o microfone Microfone Por que não tem mais presente? Bom, gente Agora Acabamos tudo Gostaria de agradecer A todos que participaram da live Que estiveram comentando Agradecer as crianças Que estiveram aqui Que agora vão fazer um negócio Ali mais tarde Tá? Ai, eu estou aqui, né? Galera Obrigada, arrasou Meu sobrinho são demais Agradecer a todo mundo Que estiveram comentando Que estiveram mandando mensagem Que mandaram mensagem No perna e tudo mais E fiquem aí conectados Nas outras redes sociais Arroba Visão Sonora E quem quiser nos ajudar Sabe, é só ligar para mim Mandar mensagem no WhatsApp E etc Que vai dar tudo certo, viu? Então, muito obrigada Beijos para vocês Encerrando as lives agora